Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse para chover Nos primeiros erros só Meu corpo milharia só Minha mente milharia Mas eu sobe, sobe Sobe, sobe Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus braços no chão Se você não me entende, não tem Se não me der, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te subirei Se meu corpo me nasce só Minha mente me nasce só Mas eu sobe, sobe Chove, sobe Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse para chover Nos primeiros erros só Meu corpo milharia só Minha mente milharia Mas eu sobe, sobe Chove, sobe Se um dia eu pudesse ver 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 Meu corpo milharia só Minha mente milharia Mas eu sobe, sobe Chove, sobe Meu corpo milharia só Minha mente milharia Mas eu sobe, sobe Chove, sobe Meu corpo milharia só Minha mente milharia Minha mente milharia Mas eu sobe, sobe Chove, sobe Chove, sobe Amém Can mutations Chove, sobe Música Bés 벽 Minha mente jerama Música Chove, sobe Fortaleza! 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 Olha só, olha só, cara, hoje aqui dentro, cara, tem simplesmente 30 mil pessoas, falou! Olha só, cara, esse é o momento, cara, cara, que a gente tá, esse é o momento que a gente tá com esses caras, cara, uma catarse em coletivo, falou! Eu quero ver o seguinte, Fortaleza, eu quero ver todo mundo que botou os pais aqui dentro dessa menina aqui na minha frente, falou! Eu quero, Eu quero alguém, cara! Eu quero alguém lá longe, cara! Última pessoa! Levante as mãos, aí! Não! Até aquele último cara lá atrás, falou! Eu quero ver... Ele é o seguinte, cara... Eu quero ver todo esse povo aqui na esquerda! Não, 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 não! Vocês não entenderam, cara, a ideia é a seguinte, cara... Tem que dar pra ouvir isso, cara. Lá na casa do caralho. Meu menino tem que conseguir ouvir isso lá em Brasília, falou, cara? Eu quero ver esses decimais. Eu quero ver esse povo da esquerda! Aê! Eu quero ver esse povo aqui na direita! Porra, vocês viram, né? Os caras são fodas. Vocês vão ter que fazer melhor do que isso. Segunda chance, peraí. Eu quero ver esse povo aqui na direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Eu quero ver ninguém ficar suando a camisa aqui no meio! Eu quero ver o seguinte, olha só, cara. Eu quero ver 60, 60 mil mãos pra cima! Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Quem quisesse parar de chover Os primeiros de emoção Eu vou praia só Minha mente praia só Mas não sobe, sobe Sobe, sobe Essa aqui é mais uma, cara, do Alô Tarek Essa música, cara, parece que é escrita Nós brasileiros, cara, temos conquistão Cara, duas penas no direito De votar, elegermos, cara Nossos vereadores, nossos prefeitos Nossos governadores, presidentes Senadores Deputados federais, falou, cara A minha pergunta pra vocês é a seguinte, cara Se tem alguém aqui dentro, cara Que se sente representado por algum daqueles bundas Lá em Brasília, fala aí A gente colocou, cara, Paulo Maluf, cara Clodovil, falou, cara Esse aqui, meu, é o nosso nobre congresso, cara Representação do povo brasileiro, falou, eu Você, todos nós, cara Representação da nossa nação Tá ali, cara 600 caras 600 caras Levou o meu, seu, nosso dinheiro Falou, cara Essa música, cara, em geral A gente dedica, cara Algum escândalo, cara Da hora, cara Eu dedicaria isso, cara Em geral, cara O congresso brasileiro, em geral Mas hoje, cara A um cara Imbatível Um insulto inimigo Ou incomparável Renan Calheiros Tá ali, cara Essa música pra ele Essa porra aqui Se chama Que país é esse? Lá na cima Pessoal 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 Atim Se gêna pra todo lado, ninguém treina a luz do meu lado É só o cabelo, tudo isso é a tradição E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E o país é esse, é a porta do cabelo E aí desce, e aí desce, e aí desce, e aí desce. E aí